Bem, o nosso setor é a área de comunicação. Nós temos um grupo editorial que produz revistas, atua também em sites, portanto, na rede social e, ademais, produzimos eventos, eventos de conteúdo que envolvem temas de economia, sustentabilidade, cultura e atividades empresariais. Nesse setor aí, qual é o nível de concorrência aqui no Brasil? A concorrência é grande. Na área editorial, muito grande, muito intensa, muito ampliada em títulos, em revistas, jornais, televisão, rádios, também nos sites, nas mídias digitais e mídias alternativas. O Brasil é um país muito rico, muito fértil na sua competição de mídia. É um mercado que evoluiu, cresceu e segmentou-se muito. Na área de eventos, também é um mercado bastante concorrencial, o que é muito bom. Eu entendo que a concorrência é saudável, positiva, ela melhora e aperfeiçoa a qualidade daquilo que você faz. Então, qual é o setor onde poderia ter uma possibilidade de investimento para o estrangeiro vindo aqui? Bom, são vários os setores, mas no nosso, especificamente, a área editorial tem algumas limitações impostas por legislação, o que eu lamento. Eu entendo que não deveria haver nenhuma legislação que impedisse o acesso do capital estrangeiro à produção de conteúdo, então, que passaria uma agência reguladora e não uma legislação que impede o domínio eventual para revistas, jornais, rádio e televisão, mas sim uma agência reguladora que pudesse evitar abusos e evitar distorções. Mas, ainda assim, existem oportunidades nessa área, principalmente no plano editorial, para publicações, jornais e revistas. Na área de eventos, um país que cresce economicamente como o Brasil precisa produzir conteúdo para melhorar a qualidade daqueles que gerenciam, lideram negócios no Brasil em diferentes áreas e até para aqueles que executam tarefas também. O Brasil terá grandes investimentos em educação, informação técnica, informação profissional, eventos, seminários, workshops são uma forma positiva de engrandecer o conhecimento. Aí é uma extraordinária oportunidade para o capital estrangeiro, que, aliás, já chegou nessa área. Ok, agora vamos falar do grupo Doria e do Lidia. Quais são os grandes desafios que vocês vão ter que enfrentar nesses próximos anos? É o desafio de aperfeiçoar a qualidade, continuar produzindo eventos, publicações e conteúdo de qualidade, expandir internacionalmente. Hoje nós já estamos além fronteiras. O Lidia já está na Argentina, já está no Chile, já está na Itália, Portugal, Angola e caminhando para novos universos na Europa, na América Latina e até mesmo na Ásia, para onde vamos. E temos que continuar crescendo com qualidade. Esse é o nosso desafio, produzir qualidade, tanto hoje, naquilo que fazemos e, sobretudo, no amanhã. O senhor pode dar exemplos mais específicos do que estão fazendo no estrangeiro? Estamos produzindo conteúdo também, organizando o Lidia em países como Portugal, em que o trabalho de reunir o empresariado, somando forças em torno de programas econômicos que possam ajudar Portugal a sair da crise, é uma tarefa que o Lidia tem somado, juntamente com outras entidades e associações que atuam em Portugal. E até mesmo atraindo capital português para o Brasil. Aqui o mercado interno ainda responde bem e são muitos os investidores portugueses que nos últimos anos destinaram investimentos, alguns investimentos bilionários aqui no Brasil. A área de telecomunicações, a área de comunicação, jornais, também receberam investimentos de capital português em grande intensidade nos últimos anos. E você falou também que estava presente na Angola, pode falar desse aspecto aí? É, Angola também por extensão, é um país que cresce e se desenvolve, talvez ao lado da África do Sul, o país que mais cresça na sua economia na África e nós já estamos lá também com o mesmo objetivo, produção de conteúdo, realização de eventos, produção de revistas vocacionadas e focadas para a área empresarial e até aqui, ainda que uma operação recém-iniciada, com muito bons resultados. Para dar uma fechada nessa entrevista, como o senhor pode dar uma conclusão assim, voltada ao futuro, o que você quer que aconteça para, primeiro a sua companhia, depois para o setor de atividade onde o senhor está? Qual é o seu sonho dentro de cinco anos, qual seria? Bom, o meu maior sonho é que o Brasil tenha toda a sua população educada com acesso à escola, escola de qualidade. Esse é o meu maior sonho, nós só seremos uma nação verdadeira, na sua plena dimensão, quando tivermos educação para todos, sem nenhuma criança fora da escola. Estamos caminhando bem, mas ainda há uma distância a cumprir. Segundo, é, tendo a educação, melhorar a qualificação. A educação qualificada, ela permite o preparo melhor das pessoas para enfrentar os seus desafios corporativos, empresariais e até pessoais. As pessoas com mais educação vão ter acesso a melhor saúde, vão ter melhores condições de vida, vão ter melhor qualidade de vida, vão viver mais e vão produzir novas gerações também mais saudáveis. Então, educação é o grande desafio e, na sequência, qualificação e inovação. O Brasil poderá, ao longo dos próximos dez anos, à medida em que acelerar o seu processo de educação, investir fortemente em inovação, a semelhança, por exemplo, do que fez Israel, um país jovem e que, mesmo diminuto na sua extensão e na sua população, consegue ser hoje um grande centro de inovação tecnológica no mundo. O Brasil tem grandes chances para isso. Os brasileiros gostam da inovação, apreciam e o público jovem tem uma forte tendência a abraçar itens e programas, principalmente, de inovação. E, para o grupo mesmo, qual é o seu sonho? Continuar a crescer, gerar empregos, continuar sendo um benchmark, como nós somos hoje no Brasil e até em alguns casos fora do Brasil também, produzindo qualidade e ajudando, no caso, o Brasil a crescer com uma agenda positiva, o que nós chamamos aqui de uma agenda republicana, que não é uma agenda nem ideológica nem partidária, é uma agenda pelo Brasil.